Olá, bom dia. Estamos aqui na Galileia, em Tiberíades, que é o clério crope. Nós estamos com um grupo do Brasil aqui de 21 pessoas. Aqui está a cidade de Tiberíades, em hebraico Tiberia, cidade que tem origem no nome de Tibério, governador da Galileia, na época de Jesus. E aqui está o lago de Genezaré, ou em hebraico Kinneret, que tem origem no nome K'nor. K'nor, que é um instrumento musical que era tocado por Davi, a harpa, devido ao formato que esse mar tem, ou seja, é um lago de água doce, maior lago de água doce da terra de Israel. Ele é alimentado pelo Jordão, ao norte, e ao sul, continua o Jordão em direção ao Mor-Morto. O Jordão que nasce ali para cima, nas montanhas do Hermon, ao norte, divisa com a Síria. E aqui nós temos toda essa região onde Jesus viveu, onde por aqui andou Jesus, os discípulos, onde nesse lago Ele chamou os seus doze discípulos. E aqui por três anos, três anos e meio, Jesus cumpriu o seu ministério, curando, pregando o Evangelho do Reino por toda essa região. Então aqui você pode ver, pode observar aqui, esse lugar maravilhoso. Vale a pena nós estarmos nesse lugar. agradecendo a Deus. Aqui nessa região também está Cafarnaum, logo ali mais ao norte, onde Jesus morava. E assim, Corazim, Betsaida e outros lugares importantes na época de Jesus e também nos dias de hoje, para todos os cristãos ao redor do mundo. e aí E aí E aí E aí E aí